Pessoal, graças e paz, seja bem-vindo ao canal Veredas Antigas. Nós estamos aqui mais uma vez para poder divulgar material teológico e queremos agradecer a Deus pela sua vida, você que já é inscrito no canal, você que sempre tem dado aquela força. Nós estamos mais uma vez para estarmos falando de livros de literatura cristã e queremos deixar uma palavra de Deus, que se encontra lá em 2 Pedro, capítulo 3, 18, que diz assim, Antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então hoje nós temos três grandes obras sobre o Novo Testamento, comentários sobre o Novo Testamento, que é histórico, cultural, falando do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, e temos aqui esta grande obra, que é o Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, de Lawrence Richards, da editora CPAD. Então é um comentário que ele vai tratar falando dos comentários histórico-cultural do Novo Testamento, é muito bom, muito importante. Ele vai comentar os versículos profundos do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, então é uma obra fenomenal, uma obra sensacional esse material. Temos também um outro, que é o Comentário Judaico do Novo Testamento, de o doutor David Nisterne, que é um judeu convertido ao cristianismo, a Jesus Cristo. Ele foi também o autor da Bíblia Judaica Completa, a primeira tiragem aqui no Brasil foi a Bíblia Judaica, Novo Testamento apenas. E depois nós temos aqui pela editora Vida, a Bíblia Judaica Completa, que ela complementa este comentário bíblico, comentário judaico do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Ele chega quase a mil páginas. Muito bom também, extraordinário esse comentário, você vai aprender muito. E por último nós temos aqui o comentário do uso do Novo Testamento, do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então nós temos aqui esses dois grandes teólogos, que é C.K.Biel e D.E. Carson. Então esse comentário, praticamente dos 27 livros do Novo Testamento, cada autor, na verdade eles foram os organizadores deste comentário. Ele é mais de mil páginas. Então para cada livro do Novo Testamento vai ter um teólogo para comentar sobre o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então é uma obra fenomenal, extraordinária, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida.